Olá! A pimenta é um ingrediente culinário que adiciona muito sabor às preparações. Mas será que grávida pode comer pimenta? É prejudicial à saúde do bebê, à saúde da mãe? No vídeo de hoje, eu vou tirar todas essas dúvidas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever e ative também o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. A pimenta pode trazer algum risco para a saúde do bebê? Na verdade, não. Não existe nenhuma comprovação de que, se a grávida come algum alimento que tenha pimenta, isso possa gerar algum prejuízo na saúde do bebê. Então, se você gosta de uma comida ou de algum alimento com sabor um pouquinho mais apimentado, não fique preocupada, porque se você consumir esse alimento, seu bebê não vai nascer com nenhum problema por causa do consumo da pimenta. Mas quais os sintomas que a pimenta pode gerar na gestação? Apesar de a grávida poder comer pimenta, não ter nenhum prejuízo para a saúde do bebê ou consumo de pimenta na gestação, claro que a pimenta pode gerar diversos desconfortos, principalmente aqueles desconfortos relacionados com o estômago. Por exemplo, sintomas clássicos da gravidez, como azia e refluxo, eles podem ser acentuados se você tiver uma alimentação mais rica em pimenta, se você consumir com mais frequência alimentos mais apimentados ou preparações que tenham mais pimenta como ingrediente. Isso porque a pimenta é um irritante de mucosa, então ela machuca um pouquinho a parede do estômago e faz com que a azia, o refluxo, venha com maior intensidade. Então se esse é um sintoma que você costuma ter na gravidez, evite comer muita pimenta ou preparações muito apimentadas. Mas qual pimenta a usar? Qual que é a melhor? Qual que não é a tão indicada? Bom, na verdade, é melhor você utilizar aquelas pimentas naturais e aí depende do seu paladar e da sua preferência, né? Porque cada uma, de repente, uma arde um pouquinho mais, outra arde um pouquinho menos e aí vai da sua tolerância. Mas qualquer uma delas, pimentas dedo de moça, pimenta de cheiro, enfim. Até mesmo as pimentas do reino em geral, né? A branca, a preta, que a gente mói durante a preparação dos alimentos, também podem ser utilizadas. E é legal evitar aquelas pimentas industrializadas ou aqueles molhos de pimenta que são mais artificiais, porque eles podem conter alguns outros ingredientes que são mais químicos, mais substâncias que intensificam mais o sabor e aí é legal a gente evitar. Mas e depois que o bebê nasce, eu posso continuar comendo pimenta? Isso vai prejudicar o meu bebê? Vai mudar o sabor do leite? Bom, na verdade, assim, a pimenta, quando você consome e amamenta o seu bebê, ela não traz nenhum prejuízo à saúde do seu bebê, né? A única coisa que você tem que ficar atenta é que, se ao consumir um alimento mais apimentado ou com a pimenta como ingrediente da preparação, se o seu bebê apresenta um pouco mais de cólica, porque pode haver essa relação e depende da tolerância de cada criança. E aí, nesse caso, você perceber que determinada preparação, o alimento mais apimentado que você consumiu, deixou seu bebê um pouquinho mais agitado, com um pouquinho mais de desconforto, aí é legal evitar, ou pelo menos, evitar consumir essas preparações um pouco próximo, né, da próxima mamada. Com isso, a gente conseguiu ver as dúvidas mais frequentes com relação ao consumo de pimenta na gestação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!